Música Olá meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, começa hoje o programa da sexta-feira O programa Anamira trazendo tudo de informação referente a segurança pública Meu amigo, hoje o negócio vai tremer, vai ferver por aqui Porque tem operação em tudo quanto é canto Saiu de Manaus, tem operação Tá em Manaus, tem operação Foi o presidente Figueiredo, tem operação Partiu, para Capuru, tem operação Minha gente, é muita operação Graças a Deus, né? Porque é uma coisa que nós temos cobrado aqui no programa E agora olha só, eu quero convidar você pra participar Porque tem muita coisa hoje pra você ficar por dentro Então não perde a oportunidade de denunciar aquilo que tá acontecendo na rua da sua casa No seu bairro, na sua cidade Meu amigo, meta a boca no trambone e não deixa passar nada Tá certo então? Então vamos pra primeira notícia de hoje Onde um ex-militar da Força Aérea Brasileira foi executado a tiros na zona leste da capital O homem pode ter sido vítima de uma emboscada segundo a polícia A irmã dele também foi assassinada há poucos meses Quem conta essa história é o Valdir Adriano, caçador de almas, abrindo na mira desta sexta-feira No endereço do assassinato, os estojos e projetos de pistola 380 ficaram espalhados na rua O crime deixou toda a vizinhança em silêncio Ailton Ferreira dos Santos, mais conhecido como Reto, tinha 24 anos Ele foi executado a tiros por criminosos na noite desta quinta-feira, no Mauazinho, na zona leste de Manaus O mototaxista passava aqui pela rua Antônio Pisonia com um garupa Quando chegou nesse trecho, ele foi fechado por dois ocupantes em uma outra motocicleta O garupa sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o ex-militar Ele morreu na hora Já os outros três criminosos fugiram sem serem identificados Os criminosos não quiseram levar a motocicleta da vítima Infelizmente, nós já temos poucas informações, até porque aqui impera a lei de silêncio Mas já conversamos com alguns vizinhos, vamos conversar com os familiares agora na delegacia Para tentar traçar o perfil da vítima, vamos fazer uma pesquisa mais acurada Verificar se ele já tem alguma passagem, se já foi preso Para a gente poder traçar o perfil da vítima Ailton era ex-militar da Força Aérea Brasileira Este foi segundo crime na família do jovem, em menos de dois meses A irmã dele foi assassinada com um tiro no rosto pelo companheiro Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa A execução é investigada pela polícia civil Trata-se aí, meu povo, de um crime premeditado, né? Já estava aí, camarada que fez, que realizou o autor dessa execução Já tinha pensado isso há um bom tempo Ninguém sabe ainda se esse camarada aí era envolvido com tráfico de drogas Se era envolvido com alguma situação, se foi vingança, né? Porque hoje é assim, meu amigo Tu não pode apertar o calo de ninguém Que o camarada vem e te dá um tiro e já era Tchau, Manaus Você dorme aqui na terra e já acorda Se fez coisa boa no céu E se não fez coisa boa, já acorda no inferno abraçando o capeta É dessa forma, minha gente É dessa forma Mas olha só, minha gente Sinais de um crime aí De possível acerto de contas, vingança Mas eu não estou dizendo que o camarada é envolvido com tráfico de drogas Eu não sei qual seria o motivo, o real motivo Mas que é um crime de execução parecido com aqueles que frequentemente acontecem aqui em Manaus É, né? A família, claro, que não quis pronunciar É, um momento de dor Em poucos meses perdeu a irmã do camarada E agora o cara, lá na zona leste de Manaus Vale ressaltar que a zona leste de Manaus está se tornando uma zona perigosa novamente Uma área vermelha novamente, né? Ah, Luiz, mas sempre foi Não, meu Fazia algum tempo que a gente não falava muito sobre isso Tem muito assalto Agora a morte, né? Está voltando a ter bastante Porque na zona norte, na zona sul, a zona sul, só nesses últimos dias, meu amigo Já bateu o recorde por aqui Já bateu o recorde por aqui E olha só, meu povo, eu quero que você faça sua denúncia Olha só, de noite, você está vendo o camarada fumando ali um baseado? Você está vendo o camarada cheirando ali uma cocaína? Está vendo o camarada alarmado? Querendo desfilar com uma arma? Você achou o dono da parada? Fala o seguinte, entre em contato aqui com os nossos telefones Se você continuar com desculpa, meu amigo Dizendo, Luiz, eu não posso ligar para telefone residencial Meu amigo, eu te dou uma solução agora Tem aqui o WhatsApp, meu amigo Não inventa desculpa nem Tudo para você ter como falar com o Luiz Ter como falar com a produção do Namira E contar o que realmente está acontecendo aí na nossa casa Traz aqui, ó, Tarcísio, coloca aí o WhatsApp, varão Em nome de Jesus Cadê? Tarcísio está dormindo Tarcísio aí, chegou sexta-feira, o camarada está daquele jeito, né? Não sei o que ele anda fazendo aí, né? Mas eu quero aqui, ó O número do WhatsApp aparece na tela 321, 321, 321 Como mágica, como mágica Mágico Tô mal, tô mal, ó Tô mal Cadê o número do WhatsApp, varão? Aê! 99327666, top 9 999 932766649, meu amigo Então não tem desculpa você não falar comigo Não inventa desculpa Mande a sua denúncia Você pode mandar pelo WhatsApp Porque a gente abre aqui nessa tela aqui, ó E todo mundo fica sabendo, inclusive as autoridades O que está acontecendo Vale ressaltar que depois de muita coisa Que nós cobramos aqui no programa Namira Hoje, meu amigo Foi operação para tudo quanto é lado Né? É capaz de chegar em casa Está tendo uma operação lá em casa também Olha só Vamos falar de operação, então? Posso, minha diretora, colocar no ar? Ainda não? Então faz o seguinte Tá ok, então Vamos lá Um homem suspeito de assaltar uma jovem Quando ela estava indo ao trabalho Foi agredido E quase linchado por populares E isso aconteceu lá na Praça 14 Pai da Zona Sul de Manaus Quem conta pra gente É a May Chapiama Na tela do Namira Neste vídeo é possível ver o momento Em que o suspeito é pego pela população E começa a ser agredido O homem ainda tentou fugir Entrando neste coletivo Kennedy Reis Gomes De 24 anos Foi preso Depois de assaltar uma jovem Que estava a caminho do trabalho A vítima passava aqui neste ponto Por volta de 8 horas da manhã Quando foi surpreendida por Kennedy E um outro comparsa A dupla estava em uma motocicleta E anunciou o assalto Eles chegaram a empurrar a jovem Que caiu aqui na calçada O rapaz me ajudou Ele viu que ele me segurou E o rapaz viu E segurou ele E levou ele também Então você estava indo para o seu trabalho? Estava indo para o meu trabalho Antes da chegada da polícia O suspeito foi amarrado E quase linchado pelos populares Kennedy foi encaminhado ao SPA Para receber atendimento médico E em seguida apresentado No primeiro distrito integrado de polícia O homem já tem passagens pela polícia Pelos crimes de roubo e tráfico de drogas E teria sido preso na semana passada Depois de assaltar um coletivo A polícia agora tenta localizar O comparsa de Kennedy Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Está vendo o que acontece meu amigo? Está vendo o que é bom para tosse? Se estivesse trabalhando Se estivesse fazendo alguma coisa Se estivesse até sendo flanelinha E os flanelinhas são dignos meu amigo Eles são dignos ali Porque ficar no sol meu amigo o dia todo Os camaradas para receber ali uma merreca Os camaradas faziam o possível Para sustentar a família Agora vagabundo como você Que quer assaltar a pessoa na rua Que se aproveita de uma mulher Da fragilidade de uma mulher Aí meu amigo Não vou dizer Não merece a morte não Não merece a morte não Mas merece pegar um sacodezinho Isso daí é porque a população está cansada minha gente A população é um ajudando o outro O camarada não tinha nada a ver Mas viu a mulher ali sendo assaltada Pegou, segurou Outra, amarrou com a corda E encheu a porrada no camarada Para deixar de ser ganhado Para deixar de ser abestalhado Né? Vale ressaltar que a nossa Secretaria de Segurança Pública Parece-me Que acordou É graças a Deus Graças a Deus Porque é isso que a gente precisa Nós precisamos de policiais nas ruas Fazendo operação Prendendo os camaradas Porque a vagabundagem está solta Está mais solta do que o capiroto Aí a gente na vida das pessoas E é isso que tem que acontecer Não vou dizer que concordo Não concordo porque é o seguinte Se o camarada tivesse armado Alguém poderia ter saído na pior aí Né? Mas aí meu amigo Isso aqui é para ele deixar de ser abestalhado Para aprender Que com gente de bem Com gente trabalhadora não se mexe Quero ver se na próxima vez ele vai querer fazer o mesmo Vamos lá para a primeira denúncia no WhatsApp Que mandaram hoje aqui para o Luiz O pessoal está quento Sexta-feira todo mundo acordado Olha só Na rua 7 do Alfredo Nascimento O tráfico está tomando conta E quando chegamos do trabalho Somos recebidos com armas na cara da gente E ele tem Ó Meu Deus do céu Você já não foi identificado Minha querida Mas agora presta atenção Você chega do trabalho Onde você passa o dia todo Na labuta Sofrendo E tem sol debaixo de sol Dentro de sol Baixo de sol Aí chegar em casa E o camarada apontar a arma na tua cabeça E dizer A senhora vai para onde A senhora vai para onde E para cá Que eu vou lhe acompanhar até ali Nunca pensou mesmo isso Isso é desumano Isso deixa de ser falta de respeito Isso daí é praticamente A pessoa está vivendo uma coisa Que nunca pensou na vida viver Imagine você Imagine você Ser recebido na rua da sua casa E ser deixado na porta da sua casa Muitas das vezes Porque o camarada vai lhe acompanhar O camarada vai lhe acompanhar Se você disser que a sua casa é ali E não for Imagine o que ele pode fazer com você Que situação Minha gente Isso é humilhante Isso chega a ser humilhante Para um cidadão Que paga suas contas Né Que trabalha todo dia E é isso que eu falo para você Que está em casa Você que está passando por isso Né Você que está sofrendo com isso Né O que nós queremos fazer Nós queremos reunir O máximo de informações E levar uma equipe de reportagem Até onde as pessoas Estão passando por isso Né E cobrar das autoridades Porque não dá minha gente Não dá O camarada ser humilhado O camarada ser tratado Como bandido Sendo que é o bandido Que está tratando ele a fim Imagine o bandido Tratando uma pessoa de bem Como bandido Que situação meu povo Que situação E olha só A polícia Ainda não Ainda não minha diretora Ah é Olha aí meu amigo Nós vamos entrar ao vivo Ao vivo A polícia federal Deflagrou a operação Vertex De repressão a crimes De corrupção passiva E lavagem de dinheiro Além de organização criminosa Sabe quem está lá É a Meia Chapeama A gente vai chamar ela na tela Minha diretora Está na tela já Tem todos também Contratos de aluguel De imóvel Seriam simulados Com ou sem a efetiva utilização do imóvel Ou com pagamento superfaturado por aquele aluguel Uma forma de ocultar essa entrega de dinheiro Por meio de um contrato Na verdade simulado É de que havia uma Uma prestação Uma correspondente É Contraprestação Uma contraprestação Aquele dinheiro recebido Além disso É Tem outros contratos também De compra e venda Como de um lote Também Dentro dessa Dessa hipótese De que o valor Está superfaturado Para ocultar a entrega Também de dinheiro Seria uma compra e venda falsa É A compra e venda Ela existe Porém O preço Subfaturado Ele serve Para que se pagando mais A pessoa que vai receber a vantagem Receba Um valor superior Que seria devido Essa é o que está sendo investigado Também Além disso Temos casos de entrega De veículo de luxo Também Que permanecia em nome da empresa Mas o veículo Ficava com o investigado Uma forma de entregar Aquela vantagem Sem necessariamente Havia transferência Para o nome dele Então a gente tem Essas compras Esses contratos De compra e venda Contratos de aluguéis E além das entregas De dinheiro e espécie Bom dia Luiz Bom dia a todos Que estão acompanhando O programa na mira Nós continuamos Aqui na sede Da Polícia Federal Doutor Pedro Na zona centro-oeste De Manaus Acompanhando Essa operação Com respeito Valente Já que está tendo Uma coletiva Aqui dos delegados Federais Que participaram Dessa operação Que é uma operação Uma nova fase Da Operação Módica Minhos Que investiga Prática de crimes De corrupção passiva Lavagem de dinheiro E organização criminosa Segundo a Polícia Federal E empresários Já foram presos Durante essa operação E mais um político Está preso também Aqui na Polícia Federal Para prestar esclarecimentos E essa investigação Foi desmembrada Pelo S.D.F. De Manaus Caminhos Em razão de indícios Detectados De recebimentos De vantagens Indevidas Por um ex-governador Na época Que exercia esse cargo E que hoje Ele fazia tudo isso Justamente por ter Foro privilegiado Nós estamos Acompanhando Os delegados Estão falando Aqui na sede Da Polícia Federal Quem são essas pessoas E daqui a pouquinho A gente volta Trazendo todas Essas informações Então é isso Obrigado aí Meia Chapeama Pelas informações Muito importante Esse tipo de operação Ainda mais aqui Em Manaus No Amazonas Onde a gente vê A corrupção Por parte dos políticos A corrupção Por parte dos empresários Minha gente É isso que tem que acontecer E olha só A Operação Vertex Você vai ver Totalmente Totalmente finalizada Em nossas programações Durante o dia inteiro Aqui na nossa Nova TV em Tempo Operação muito importante Eu fico muito feliz Com essas operações Sendo realizadas Aqui no Amazonas Vale ressaltar Que nós tivemos Um governador caçado Nós tivemos políticos Envolvidos em escândalos E é esse tipo de ação Que consegue tirar Esse camarada de circulação Que consegue trazer A verdade para a população Que vota Acreditando no novo dia Que vota Acreditando Que as coisas podem mudar E muitas das vezes Permanece igual Por conta da bandidade Isso é muito importante Para mim e para você Que está do outro lado Do nosso televisor Olha só minha gente Pelo menos 10 quilos De drogas foram apreendidos Dentro de malas Em uma embarcação Que vinha de Benjamin Constant No interior do Amazonas Dois homens São suspeitos De transportar Um entorpecente Valdir Adriano Traz mais informações Na tela do Namira A apreensão Dos 10 quilos De cloridato de cocaína E também pasta base Foram localizados Dentro de uma embarcação Que tinha acabado De sair do porto De Benjamin Constant Município que fica A 1119 quilômetros Na linha reta da capital Dois homens foram presos Um deles de 41 anos E outro de 53 O resultado da operação Foi uma ação conjunta Entre policiais federais E também da Força Nacional Que atuam Naquela localidade O caso foi levado Até a Delegacia Federal Que fica lá No município de Tabatinga Município vizinho A Benjamin Constant Toda essa materialidade Foi apresentada E os dois suspeitos Que não tiveram Identidade revelada Foram autuados Em flagrante Por tráfico de drogas E associação Ao tráfico Volto com você Ao estúdio Meu amigo Eu fico pensando É nas mula Né? São mula mesmo Porque o camarada Viajar quase 10 dias De barco Pra trazer Uma mercadoria dessa E chegar aqui E ser preso Né? E ainda levado A droga apreendida Meu amigo Isso daí deve deixar O cara com uma dor de cabeça E mordido da vida Isso é pra deixar De ser abestado Pra deixar De ser abestalhado Né? Perde 10 dias Na vida dele Pra transportar Uma droga E diga o sentido de passagem Que isso daqui É pra identificar Tá? Isso daí pra você Que tá em casa Isso daqui serve Como identificação Da droga E até mesmo Muitas das vezes Pra identificar Que tipo de facção Ele pertence Ou que tipo de grupo De tráfico de drogas Ele pertence Que tipo de organização Criminosa Ele pertence Eu digo uma coisa Pra você meu amigo Você perdeu 10 dias Da sua vida Por nada Tá? Foi pra nada Que você perdeu 10 noites de sono Perdeu 10 noites de sono Vindo de Tabatinga Pra cá Né? Que é onde fica A tríplice fronteira Onde a entrada Das drogas É muito grande Né? Mas nós temos ali A nossa Esfron Né? Que é a polícia Da fronteira Que trabalha dia e noite Pra que esse índice Né? De drogas Possa diminuir Entrando no estado Do Amazonas Aí eu te pergunto Te pergunto Quando isso acontece Aqui, baixinho Quando isso acontece Aqui, baixinho Né? Quando acontece Esse tipo de apreensão O que que a gente faz Aqui no programa, baixinho? Então vem comigo aqui, baixinho Não, não, baixinho Tem que vir aqui comigo Vamos dançar aqui com ele Vai Vai, baixinho Que sabe dançar Vai Baixinho que tá sempre No flashback Tá sempre lá na Flashback E o estúdio disco, né? É, baixinho conhece Papai Olha só Minha Minha Gente, eu ia te falar Uma coisa pra você E não é só disso Que a gente comemora Né? Sempre que o Pois é Pois é Senhoras e senhores Hoje eu estou aqui Na avenida Max Teixeira Ao vivo Pra te dar uma oportunidade Gente, deixa eu te falar Um negócio pra você Você que tá no aluguel Você que não aguenta mais Pra pagar aluguel Deixa eu te dar Essa dica Importante pra você Reserva da cidade Direcional Olha só Que maravilha Apartamento Dos seus sonhos A partir de 188 mil reais Eu estou aqui No stand Da direcional Da reserva da cidade Gente, você não tem ideia Das facilidades Que você tem Hoje mesmo E nesse final de semana No Summa Uma Park Shopping Que terá também Um espaço lá pra você É claro Não perder essa oportunidade De você sair do aluguel Você ter o seu empreendimento Ter o seu apartamento Eu estou aqui Gente, no Melio O melhor lugar O Márcio tá aqui também Te aguardando Pra te atender Maravilhosamente bem Bem que a gente fecha Não é isso? Bem que a gente fecha Nesse final de semana Aguardamos vocês aqui É isso mesmo E olha só Olha, fazer ótimos negócios Pra você não perder A oportunidade Olha as imagens aí, gente Pra você É claro Dois quartos com suíte Torres com elevador Olha, gente Tá todo mundo aqui, ó Já antecipando Aproveitando Menores juros do mercado Use também o seu FGTS Na entrada Financiamento caixa Não deixe a oportunidade Passar não Hoje é o final de semana Hoje, nesse final de semana Você tem essa oportunidade Imperdível Pra você fechar negócio E é claro Ter o seu apartamento Seu apartamento dos seus sonhos Pra sua família Pra sua casa Gente, não deixe essa oportunidade Passar não Oportunidade única Viu? Então, presta atenção Nesse final de semana Sabadão e Domingão No Suma Uma Park Shopping Terá essa fera Essa mega Esse mega evento Pra você e toda A sua família E também aqui no nosso Estande na Avenida Max Teixeira Não deixe a sua oportunidade Passar Com certeza A melhor opção Pra você e pra toda A sua família Direcional Vem que a gente fecha É na hora Pra você Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta A próxima A próxima A próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri